Vamo lá galera Ai meu Deus Eu não sei o que cão acompanha Caraca, o bolinho Todo mundo fez o download Todo mundo andando junto O Cas, a Julia, a Multi Todo mundo foi entregar o upload O Cas entregou o upload Ok É a Julia e a Multi, elas não entregaram o upload Galera O que que ta acontecendo? Fala comigo bebê Tenho duas acusações Tenho duas acusações Exatamente, vamo lá Tava o Cas, a Julia e a Multi lá na navegação Os três no download Os três no download Todo mundo saiu junto, desceu Show de bola, o Cas foi pra DM Entregou o download, o upload Encheu a barrinha, a Julia e a Multi passaram direto Foram embora, fingiram o fake test que foi embora Na minha humilde opinião Eu chuto nas duas Não to afirmando mais Mas, eu to de olho nas duas E ae, e ae Pera, pera Pera, pera, pera Deixa eu perguntar uma parada Deixa eu perguntar uma parada Olha só, vocês fizeram o download? Downloadi Enfim Enfim, já começamos aqui como tripulante, né? Não demos muita sorte, né pessoal? Mas não tem problema não Vamos fazer as tasks aqui Porque o negócio vai ser bom Eu tenho certeza O KR, deve ser muito estranho, né? Porque o KR tá gravando a parte dele lá E aí vai ficar, tipo, trocando a tela, né? Olha, eu já tô muito tenso Porque o pessoal tá Cara, no iniciozinho A gente fica muito tenso Porque ninguém quer morrer primeiro, olha só Já reportaram o corpo Pera aí, vamos ver Eu encontrei, tava na... Como é que é o nome? Na segurança, na segurança Mas onde é que é a segurança? É nas câmeras É nas câmeras É onde tem as câmeras Tá, viu alguém perto? Não, não vi ninguém Posso defender uma pessoa aqui? Não A Munch tava na navegação junto comigo Tá bom, galera Vocês viram que não aconteceu nada, né? Então... Assim, aconteceu nada não É... Mataram a Julia, né? Mas assim... A Julia já foi Ela deve tá bem brava Porque ela não gosta de morrer no inicio Mas assim... Eu não desconfio de ninguém ainda O Wesley tava com o Zinho É, o Noylan tá aqui Tá descendo eu, Noylan E o Wesley Então não tem problema Ficar os três juntos Aqui eu não tenho nada Eu sei que a Munch não é, pessoal Então acho que eu vou andar um pouquinho com a Munch Tá? Acho que eu vou andar mais com ela Vou só encher esse coisa aqui Ela tá fazendo até acho que do lixo Olha lá Vou andar com ela Opa! 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 Galera, é o Cass Pode voltar no Cass Acabei de ver o Cass matando a Munch Galera, galera Galera, vamos lá Ô, pera aí Vamos lá, pera Espera, espera Não cai na dele Espera Ele matou... Pelo amor de Deus Não cai Tá bom então Pode estar, vai, fala Agora deixa eu falar A Munch tava fazendo a task do lixo O Noylan matou a Munch E reportou Porque eu estava chegando Aham Hoje o impostor não Dava o próprio impostor não Galera, galera Não, não, não Dá, dá Se não for um a gente bota no outro Mano, todo mundo viu Ih, Nalinha Nunca, nunca, nunca Galera Vocês vão perder Com toda... Não, não vai Com toda sinceridade, galera É o Noylan É o Noylan É o Noylan É o Noylan Foi muito desesperado, cara Vamos ver? O KR deu skip? Não mostra, não mostra quem é o impostor Ah... Por quê? Tem dois impostor? Muita aí, tem Muita aí, galera Pô, então não ganhamos ainda Aí eu tô achando que é o Cass, cara Não senti firmeza no papo do Cass, não Eu achei o Noylan mais convincente Sinceramente O Natan eu acho que não é O Natan tava comigo lá na EDM E não fez nada Ele poderia ter me matado lá Tá, vai acabar minhas tasks aqui Agora vamos tentar rodar pelo mapa Pra ver se eu acho alguma coisa Ô... E aí, Kira Eu posso te acusar logo de cara Ou você vai tentar se defender? Oxi... Vou falar o que os caras falou aí agora Com até gago Ó, vou falar o que aconteceu, ó Pera aí Deixa eu falar o que aconteceu Calma aí, pera aí, pera aí Deixa eu falar o que aconteceu Ó, deixa eu falar o que aconteceu Eu vim da cafeteria O Natan passou por mim O Natan passou por mim É entrei na Mad Bay Quando entrei na Mad Bay Tinha um corpo lá E o Kira parado Em cima da vent Parado, lá Parado Admirando Eu... E não reportou o corpo Ele tava lá e não reportou o corpo Pera aí, galera Pera aí, vamos fazer... Eu nem sei como que reporta, mano Ah... Vamos fazer o seguinte... Kira, você tava vindo da onde? Quando você viu esse corpo aí? Entrei, mano Meu coisa tá em inglês Eu não tô entendendo qualquer tese Eu não tô conseguindo clicar pra saber Não, não, velho... Calma, você tá nervoso Eu não fui nervoso Mas você já desistiu de cara Você falou Então, vota então, mano Então, olha só Eu tenho outro palpite Eu passei pelo Natan pela cafeteria Pode ter sido o Natan e matou o corpo e saiu E o Kira entrou azarmente naquela hora Deixa eu perguntar agora O Natan passou... Ô, Kira Qual a task que você tava fazendo? Era... Mano, eu não sei É inglês Não, fala como é que é Fala como é que é Tipo, o cara friozinho Então, tinha um negócio amarelo Eu fui buscar um negócio amarelo Só que eu não tô encontrando um negócio amarelo dentro da sala Porque no mapa tá amarelo Mas, tipo... Na sala eu não tô encontrando onde é que eu faço a task, entendeu? Perdeu 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 Quando você abre o mapa Aparece uma bolinha amarela da sua task, não? Aparece? Aham E aí, na hora que eu chego nesse lugar Eu não tô achando a task É isso que eu tomeu Meu Deus, o impostor, cara Não faz a caminada, não faz a caminada O Kira se entregou aqui O impostor, ele não consegue fazer as task O impostor, ele não consegue fazer as task Poxa, tá bom Aí Foi Vamos ver se foi Kira Se não mostra, não fala A gente vai ganhar Porque o primeiro era o Noyland Vamos ver Se a gente ganhar Se a gente ganhar GGG galera Aaaaaaah Não, tribo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Que era a gata Eu tô perdida na manhã Se eu não soubesse disso Eu não teria perdido, mano Eu não teria perdido Muta, muta, muta Vamos lá, mais uma Ai meu Deus do céu, não acredito Eu não vou na navegação logo de cara não Porque a navegação é muito arriscada Já vou começar direto aqui na Mad Bay Porque esse negocinho aqui tem tempo, né Eu já faço aqui de uma vez Aí tem que esperar um minuto nesse negócio aqui O Zinho fazendo scan Tá, o Zinho não é Eu vou andar com o Zinho então Eu vou andar com o Zinho que eu vi ele fazendo o scan Com o Tô lá em cima Eu vou ficar andando com ele Igualzinha lá, a mesma roupinha Só leva junto com o bonequinho Não aperta o botão, só tô andando contigo Tá, vou andar com a Rafa Tá, não é ela, ela fez a... Aventaram Onde? Você encontrou o corpo de novo, Wesley? Sim, sim, eu tava vindo do... Como que é aquele lado esquerdo ali? O reator Isso, eu tava vindo reator Aí eu fui na elétrica ali e vi o corpo lá Eu tô entrando na... Eu tava na porta da elétrica agora Eu tava lá na Mad Bay com a Rafa Eu vi a Rafa fazendo scan Eu tava na cafeteira junto com o Kair Não, não, não Você tava no indizinho? Ó, eu vou defender duas pessoas Eu tava vindo da esquerda também Gente, gente Eu tava entrando na elétrica Gente, gente, eu vou defender duas pessoas Eu vi a Rafa fazendo scan e vi o Zinho fazendo scan Eles pararam lá, fez o scan Teve o tempo certinho É, o Kair me viu Eu tava fazendo teste do ar do reator É a multi Caruzinho... Cuidado, hein, galera Tô morto Eu vou andar com o Zinho Não sei se ele vai me acompanhar mesmo Eu vi o Natan vindo... Opa Vem, Zinho, me acompanha Para entregar as minhas testes Só faltam essas Não, o Zinho, o Zinho foi embora Obrigado, Zinho Tá o Zinho andando junto comigo? Assim eu vou ter a segurança de que não é ele E ele vai saber que não sou eu Ah, não Cadê o Zinho? Falta, Zinho Ah, ele tá aqui Tá, o Natan e a Rafa estão andando junto com a gente Então já tem quatro seguros aqui Beleza, vamos lá fazer o Tá, o Natan já tá aqui Então eu vou lá pro outro Vamos ver se ele vai fazer Feito 21, 7, 4, 2 Valtazinho Tá, vamos lá Quem? Natan tava andando comigo O Zinho tava andando comigo O corpo tava morto lá na navegação E a Rafa tava andando comigo Tava um grupo Tava um grupo Olha só O Zinho eu tenho certeza que não é O Natan ainda tô em dúvida Mas eu tenho quase certeza que é a Muti e o Ezra Eu tava no task O Natan, você não viu ali não? Eu tava junto com você O Wesley não foi porque ele tava atrás de mim Então não tinha como ele ter passado na minha frente e votado Não tem como O Zinho tava comigo O Zinho tava comigo O único que tava sozinho era a Muti O único que tava sozinho era a Muti A única que tava sozinho é a Muti É, eu tô andando com o Zinho o jogo todo E o Zinho tá vivo É, ele tá andando comigo Quem enganou a gente que não é vocês dois Ué, eu vi o Zinho fazendo scan Eu vi o Zinho fazendo scan O Natan passou pela gente A gente dava junto Ele parou Ele encaixou certinho no scan E encheu a barrinha do scan Não tem visual task Mas ó, quando você vai fazer scan O molequinho faz uma animaçãozinha Ele sobe no scan E sobe visual task Total task ali em cima A barrinha O Zinho fez E subiu a barrinha A Rafa subiu E fez a barrinha também O que que garante Que não é outra coisa Porque, ó Eu tava junto com o Zinho Se eu tava junto com o Zinho A Rafa apareceu morta Como é que foi eu que matou? O Natan tava na ADM Eu passei pelo Natan Olha só O Natan Ele foi pra ADM E fez o A2 O Natan viu Eu e o Zinho saindo de lá Vou ficar aqui com ele Vou deixar ele me matar Diga Por que que o Zinho tava fingindo task? Não, o Zinho não é não O Zinho não é, cara O Zinho não é Não é o Zinho Não é o Zinho Eu defendo ele Não é E eu defendo você também E eu vou no Wesley Eu acho que é o Wesley Só sobrou Infelizmente só sobrou o Wesley, mano Ou a gente ganha Ou a gente ganha Ou a gente ganha, mano É Com dois Com dois Tipo assim Com dois Essa é a última votação? Não, não Não, tem outra Se não for o Wesley é o Natan É, exatamente Tá, tudo bem Se não for o Wesley Pode votar em mim Pô, vocês vão em mim mesmo, né? Já fomos Pode votar em você também É que é você, Wesley Não, não Vou votar aqui no seu Mas vou ver Ahn Olha o Natan jei Cara, é o Natan, cara Eu juro que Por todo que eu sou eu, mano Na moral Vamos ver Eu só queria falar uma coisa Hã? AINHA 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 Legenda Adriana Zanotto